Olá pessoal, vamos lá, agora exercício número 27. Ele é um pouco parecido com o exercício número 19, tá? Então quem lembra, 19 a gente fez na sala de aula, deve ter a resolução dele aí com vocês, ou algum de vocês deve ter essa resolução, dá uma olhada lá, é um pouquinho parecido, pelo menos a lógica dentro é a mesma. Uma mercadoria teve um desconto de 20% sobre o preço de venda, e mesmo assim o vendedor conseguiu um lucro de 20% sobre o preço que pagou por ela. Se o desconto não fosse dado, seu lucro em porcentagem seria de quanto? Bom, o ponto principal aqui é o seguinte, nesse tipo de exercício, mesmo que ele não use a palavra custo, existe um preço de custo, que a gente vai chamar de C, existe o preço de venda, que a gente vai chamar de V, e existe o lucro, que a gente vai chamar de L. Para quem lembra, ou quem não lembra, eu vou relembrar agora, o que é o lucro? É a diferença entre o que vendeu e o que custou, o preço que vendeu e o preço que custou. Isso aqui é o lucro. E ele falou aí de uma promoção, ou de alguma situação assim, que o preço que ele vendeu de verdade não foi esse preço aqui, foi com 20% de desconto, sobre o preço que vendeu, teve 20% de desconto. Então tá, o que isso aqui significa em números para a gente? Se a gente fosse traduzir esse desconto em número, o que significaria? Existia um preço, V, existia um preço V, que vai ter um desconto de 20%, então ó, menos 20%, voltamos naquela mesma situação, 20% de quem? De V. Então tá, esse preço V, menos 20%, dá quantos por cento de V? Lembra, ó, qual que é o valor aqui? V, 1, e isso aqui é a mesma coisa que? 100%. Então a gente está falando de pegar o V, 100% dele, e tira 20. Quanto que vai sobrar? 80% de V, que é a mesma coisa que 0,8V. Esse é o valor que realmente foi vendido, tá? Então, o que a gente faz com isso? Esse valor aqui, se a gente for pensar, substituir aqui, o lucro, o que ele falou para a gente? Ele falou que o lucro, olha só, conseguiu um lucro de 20% sobre o que pagou por ela. Opa, vamos lá. Vamos apagar aqui. Lucro, lucro de 20% do que pagou por ela. Então, ó, o lucro a gente vai chamar de L, 20% de qual que é o nome que a gente usa para o que pagou? É o que custou, é o C. Então o lucro vale 20% de C, o lucro vale 0,2 C. Usando aquela lógica, lucro é o preço de venda menos o custo, preço de venda menos o custo, menos o preço de custo. Nesse caso, o nosso lucro vale quanto? Ó, 0,2 C. De quanto foi o nosso preço de venda de verdade? Não foi esse V, porque daqui, ó, ele fez uma o quê? Ele fez uma promoção, ele deu um desconto. Então tá, 0,8 V. Menos o preço de custo, que foi quanto? C. Pra resolver isso daqui, a gente tem que achar uma relação entre C e V. Vamos tentar deixar tudo que é C de um lado, tudo que é V do outro. Então eu vou tirar esse C negativo daqui, esse C que tá faltando, ó. Eu vou colocar um C aqui, e vou colocar um C aqui. Eu já tinha 0,2 C com mais um C, 1,2 C. O 0,8 V, a gente não mexeu, tá aqui, mais com menos, né, o mais C com menos C. Tchau. O que que a gente faz agora? A gente quer a relação entre V e C, ou entre C e V, não é isso? Então tá. Olha só. A gente pode ou passar 1,2, ou tirar esse 1,2 daqui, ou tirar o 0,8 daqui. Eu vou tirar esse daqui primeiro. Então eu vou dividir aqui por 1,2. Vou dividir aqui por 1,2. Vai ficar aqui o custo, ele é o quê? Ele é o valor de 0,8 por, isso aqui vai dar 0,75, 4,8,12. Não, vai dar 2 terços. Então isso aqui vai dar 0,66. Eu vou manter aqui 2 terços de V, pra ficar um pouquinho mais fácil. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, pra ficar um número melhor, eu vou voltar aqui, vou voltar aqui, e eu vou tirar, vou isolar o V. assim você trabalha com o número melhor. Eu vou tirar aqui, dividir por 0,8, dividir por 0,8. O que vai dar então? 0,8 por 0,8 dá 1, aqui vai ficar V. E 1,2 por 0,8 vai dar 1,5 C. Então, o V, o preço de venda, é 1,5 vezes o C. Qual foi a pergunta que ele fez? Olha só, a pergunta que ele fez é a seguinte, se o desconto não fosse dado, quer dizer, se o valor realmente custasse V, o seu lucro seria quanto? Olha só, se a gente não desse o desconto, em vez de vender por V, vendesse por isso daqui, o preço de venda representaria uma vez e meia o preço de custo. Se a gente fosse reescrever isso aqui, eu seria 1 C mais 1,5 C. Isso aqui que seria o preço de venda sem o desconto. É assim.